Vamos embora galera, vamos festejar Eu quero mais um novo 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 Tchau, 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 tchau Eu quero que aquele gente muito forte Que não respeitam nós Vamos passar comigo Mistura no meu dedo inteiro Vamos ver o que é que dá Que é que dá que acha que tá saindo É que é cheio Mistura no meu dedo inteiro Vamos fazer o que é que dá Que é smash A brasa Emburda A brasa Pra� A brasa Não bate A brasa Oêm Por que Mamãe Oh, ah, eu não se baça O chão da terra sem ver O que é tarde lá Deixa amar o seu Abitou, abitou Você passei Nojo que agora está Só voar Todo o tempo Andou ameaça Andou ameaça Só voar Todo o tempo Andou ameaça Nao na no nar Tem gente de todo amor, tem fácil de todo pé Embaixo não se lenta do que de quando eu trabalha Já vem o ativo de massa, é o chão da terra Lembrei, eu vou tentar de lado e vou chamar Oh pronté Arbizou, arbizou Arbizou, arbizou Arbizou, arbizou O fogo do vento mandou avisar Arbizou, arbizou Arbizou, arbizou Arbizou, arbizou O fogo do vento mandou avisar Viva bola, festa, foda, foda O povo do peito, o povo do peito Chegou mais pro frente Era um menino no tocador que descansou O que eu não vou pra tocar Um gogadar, ele me sou o truco Eu dou o nenhum, mas eu não vou pra tocar Um gogadar, ele me sou o truco E eu não vou pra tocar Um gogadar, ele me sou o truco Eu quero mais pra tocar Eu quero mais pra tocar Pegue a latinha, bate o mar, ó Pega essa viagem louca, louca, louca Pegue a latinha, bate o mar, ó Pega essa viagem louca, ó Venha de lá, tá, amigão? No meio da multidão Se não tem lado improvisar Venha de lá, tá, amigão? Eu quero ver todo mundo da frente, vocês podem Vamo lá E o foi? Pegue a latinha, bate o mar, ó Pega essa viagem louca, louca, louca Pegue a latinha, bate o mar, ó Pegue a latinha, bate o mar, ó Pega essa viagem louca, 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 ó Vem a de lá pra negão No meio da multidão Se não pular, não põe o zá Vai pro quê? Vem lá de lá pra me ir No meio da metidão Se não pular, não põe o zá Bate na ponta Oh, é! Pega o zá, tira a mão Pega o zá, tira a mão Se segue, se entrega a sua viagem Louca, louca, louca Pega o zá, tira a mão Pega o zá, tira a mão Pega o zá, tira a mão Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá